E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o PlayRu e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, estamos trazendo hoje aqui o nosso primeiro vídeo de Counter-Strike Global Offensive E hoje eu vou trazer uma partida de... pra descontrair, mas pra voltar com o canal também Pouco relativamente dizendo, mas é um jogo que eu gosto bastante Pelo... pelo... o modo de jogar, é um jogo também clássico, né? Como não lembrar dele? Então, vamos lá, eu vou aqui, já vamos iniciar, né? Eu sou CT, CT sempre. Não, não dá? Então é um terrorista, né? Fazer o que? Então vamos começar aqui, já vamos nos equipar aqui com pelo menos um rifle Eu vou pegar essa AK aqui e também um... essa pistola aqui Vamos lá Vamos entrar aqui, ó Morreu Hum, morri Morri feio, hein? Vamos lá pra cima aqui, ó Já morreu alguém... Ah, bosta! Ah, bosta! Ah, bosta! Ah, bosta! Ah, bosta! Ah, ee, mu! Vamos lá... Vamos lá! Vamos lá... vamos lá... Vamos pegar essa daqui... Vamos pegar uma pistola também... Pronto, estamos preparados Vamos matar, mata Hum, bosta, não é emo Caramba, velho Vamos lá Eu ia pegar os caras certinho, velho Vamos plantar aqui a bomba Vamos segurar, ver se nós ganhamos essa partida Eles vão começar a atacar Hum, vamos lá Acho que é DCT Beleza, matou um Ah, mata Hum, mata os dois Se eu já era, já era, vai explodir Pou Terrorista, ué 7x4, vamos lá Ganhamos Vou pegar essa daqui, ó Cadê esse rifle aqui, ó Vou pegar essa daqui Granada Beleza Acho que não preciso mais de nada, não Tem cara ali, ó Tem cara ali Vamos lá Vamos partir pra cima aqui, ó Pula Vem lá, já mira aqui Vai do meu time Vamos lá Já um faleceu aqui, ó Vamos atrás do cara da bomba aqui Que ele não pode morrer Senão Não vai ter valido a pena Vamos lá Nossa, da onde eu vim? Da onde vem isso daqui? Cê é louco Ó, o cara é ruim pra caramba Vamos lá Aplanta de novo Beleza Não é só no domínio Ó, tem um cara vindo ali, ó Tem um cara vindo Não, 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 não O cara chegou Mata ele, mata ele Que me esgana Isso Tá reagindo, galera Vamo lá Vamos pegar essa arma aqui Essa granada E uma pistola Pra ficar da hora Você tem mira Vamo lá Vamo mudar um pouco o trajeto Em vez de ir por lá Vamo por aqui Vamo pro B Só que tem que ver Hum, bosta Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vai, vai, vai Jogue, jogue, jogue Granada Explodiu Será, hum, bosta Vai ter alguém, pelo menos Deixa eu ver aqui Como que eu morri Vamo ver se vai errar também Ah, tá Eu já tinha me visto Matei nem um nessa parada Nessa parada Agora Vamo dar uma visão Tipo, geral Só acertar aqui Beleza Tem que ver aqui Eles venceram Bosta Tá bom então Se você gostou Deixe seu like Galera Também se inscreve no nosso canal Se você não é inscrito Porque eu posso estar trazendo Melhorando mais ainda Porque eu só matei um Nessa partida aqui Fazer o que, né galera Então até a próxima Eu fui